Eai? Este é o desenho mal animado Após longos anos de carreira no ar Finalmente estou livre para viver minha vida com calma Finalmente poderei ter mais contato com a minha filha Não, como fui tolo Quanto tempo perdi trabalhando Ela nem deve mais querer me ver Senhor Astolfo, a dor que o senhor sente vem do seu apêndice Ah, que besteira Então é apenas um apendicite Não, Senhor Astolfo Felizmente há um tumor em seu apêndice do tamanho de uma bola de tênis Que? Como isso? São apenas conclusões preliminares Precisarei destes exames para termos certeza do que se trata e como vamos resolver Então o senhor acha que pode remover esse tumor? Não, dos casos conhecidos o seu é o pior deles E estatisticamente nunca conseguimos sucesso em uma cirurgia destas Quer dizer que eu vou morrer? Provavelmente em duas semanas Que infortúnio tão súbito Trabalhei tanto para morrer sem aproveitar a vida Agora nada posso fazer Oh, um estrelacadente Rápido, um desejo, um desejo Eu desejo que o diagnóstico do doutor esteja errado Mas que diabos é isso? Pauvações, será que eu? Vim recuperar nossa esfera de registro orgânico que está com você Esfera? Comigo? Mas eu não sei do que está falando Claro que não sabe Há cento de anos atrás você foi absorvido E nós implantamos a experiência odente-se Para que ela coletasse diariamente os dados sobre sua vida orgânica Ah, então é isso que está me causando dores? Mas por que só agora? Provavelmente a esfera absorveu muitos dados E aumentou tanto de tamanho que não está mais capando no seu atende-se Poxa, mas então quer dizer que não é um tumor? Correto, tem apenas um equipamento de captação de dados Mas que ótimo, quer dizer que eu não vou morrer Não? Não? O que é isso?